Música Que a Vila Madalena é um bairro cheio de arte e de cultura, isso todo mundo já sabe. Mas o que pouca gente conhece são os inúmeros ateliês e pequenas galerias que ficam escondidos no meio das ruas e prédios. E que nos dias 14 e 15 vão estar abertos ao público com atividades e espaços expositivos. Esse ano o Arte na Vila está chegando na sua décima edição e durante o final de semana inteiro galerias e ateliês estarão abertos para que o público descubra como se faz arte na Vila Madalena. O Arte na Vila surgiu de uma necessidade de resgatar a Vila Madalena para suas origens, para sua própria história de reduto dos artistas. Já mostrava a característica do Arte na Vila que é a sua diversidade, tanto diversidade de estilos quanto de técnico. O Arte na Vila começou então com 37, hoje tem uma média de 60 ateliês. O ateliê é muito pessoal, ele é muito ligado ao artista e grande parte dos ateliês é a própria residência. Tem ateliês que simplesmente recebe para visitação e tem vários que promovem atividades. Desde o ano passado as galerias também estão participando, sendo que esse ano está participando a Alma do Mar, a IMA Fotogaleria e o Espaço Cultural Puxadinho da Praça. Estamos aqui no Espaço Puxadinho da Praça, que é um espaço que está em obras ainda e vai estar aberto em primeira mão para o Arte da Vila. Ela é para ser uma extensão, para trazer projetos culturais, ser um centro cultural mesmo. Estamos em obras, então em breve vai estar tudo finalizado, pronto para receber todo mundo. Mais informações aí no Catracaliz. Galeria Alma do Mar é uma galeria de arte, design e moda, um tema para amantes do mar e vertentes, um pouco de arte underground, de rua. Nós vamos estar na Arte da Vila oferecendo para o público no sábado e no domingo shows e além disso vamos estar com a exposição. A gente vai estar aberto tanto no sábado quanto no domingo a partir das 10 até acabar, por volta de 11, 11 e meia da noite. No domingo a partir das 8 horas eu vou estar tocando até as 10 da noite, vou estar passando um som que são releituras de funk, de soul, usando timbragens mais modernas. Cola aí para ouvir o som. Mas além dos espaços fechados, a Vila Madalena é um lugar onde a arte também se prolifera ao ar livre. Você pode encontrar, por exemplo, uma bela exposição de grafite a céu aberto no Beco do Aprendiz, que fica próximo a Belmiro Braga. Ou então, no Beco do Batman, entre as ruas Harmonia e Medeiro de Albuquerque. E para quem não puder conferir as atrações desse final de semana, as galerias e ateliês da Vila Madalena ficam abertos o ano todo. Mais informações no catracalivre.com.br. A gente se vê por aí. Tchau!